Olá, amores. Eu sou Cauim. Eu sou Yanin. E depois que você ouviu, não dá mais pra desouvir. Olá, meus amores. Oi, tudo bem? Tudo bem com vocês? Olha, pra você que gosta do nosso conteúdo, gosta de tudo que a gente conversa aqui e quer se aprofundar, nos dias 27 e 26 de agosto, terá o workshop A Verdade Presencial. 27 e 26. 26 e 27 de agosto de 2023. Acontece, né? 26 e 27 de agosto de 2023, acontece o workshop A Verdade Presencial, que é a nossa porta de entrada para tudo que a gente oferece, né? Os cursos, o curso A Verdade Presencial, que tem quatro módulos, que, aliás, a próxima turma começa em janeiro, exige que você faça o workshop primeiro pra você poder acompanhar tudo que é falado no curso, né? Porque lá a gente entrega todas as premissas verdadeiras, tudo que... O início mesmo, tudo que você precisa entender pra aprofundar nesses assuntos existenciais, no currículo da verdade, tá bom? E esse semestre ainda a gente vai ter a oficina de teatro do Ator da Criação, em setembro, e também o curso Livre de Teatro, tá bom? Então entra no nosso site, coexiste.com.br, pra ficar sabendo das atividades de tudo que acontece, ok? Então vamos lá para o tema de hoje maravilhoso. O tema de hoje é a paz. A paz. Paz é a ausência de conflito. Portanto, escolher pela paz é escolher pela ausência de conflitos. Escolher pela ausência de conflitos é decidir por eliminar antagonismos na mente. E eliminar antagonismos na mente começa em olhar, querendo ver onde estamos escolhendo manter antagonismos na mente. Antagonismos são impossíveis para quem decidiu pela visão verdadeira. Nada pode ser algo e ao mesmo tempo ser o seu oposto, né? Isso não dá. Nada pode ser falso e verdadeiro ao mesmo tempo. Sendo assim, nós podemos ficar tranquilos de que, se algo é verdadeiro, o seu oposto tem que ser ilusão. Ou não verdadeiro, né? Quando vemos antagonismos em nossa mente, precisamos tomar a decisão de olhar e escolher pela verdade, descartando seus opostos ou os seus antagonistas. Manter as duas coisas na mente é manter o conflito na mente. Se queremos a paz, temos que olhar para as contradições e reconhecê-las como inconciliáveis. Foi isso que Jesus quis dizer com Não dá para servir a dois senhores. Quando localizamos contradições em nossa mente, nós precisamos pedir para ver claramente qual é a verdade e abandonar o seu oposto. Inversir na verdade é abandonar o que não é verdade. Tentar manter as duas coisas é manter o conflito e é, portanto, abandonar a paz. Escolher pela paz é escolher pela alegria. Escolher pela paz é escolher pela leveza no coração. Escolher pela paz é descartar a origem do conflito. E descartar a origem do conflito é olhar querendo ver a origem do conflito e fazer a escolha pela verdade, investindo nela e descartando o seu oposto. Mas, gente, a gente pode pensar assim, onde está a parte prática disso? A decisão pela paz pode parecer difícil de ser localizada como uma simples escolha com reflexos práticos e objetivos. Então, vamos admitir algumas coisas, antes de mais nada, né? Admitir o seguinte, é fácil perceber quando nós perdemos a paz, não é mesmo? É muito fácil. É fácil admitir que quando perdemos a paz, estamos com algum conflito na mente, ok? Se é fácil perceber e admitir que está ocorrendo a perda da paz, precisamos admitir também que o conflito não é algo desejável, porque não podemos desejar a paz e, ao mesmo tempo, desejar o conflito. Isso já seria um conflito, porque desejar os opostos é desejar o conflito. Sendo assim, quando perdemos a paz, precisamos ter a certeza de que não queremos manter o conflito, porque querer o conflito é não querer a paz. A partir das nossas decisões, nós passamos a selecionar em nossa mente as ferramentas para a execução do caminho em direção ao que nós decidimos alcançar, ok? Então, se nós decidimos pela paz, nós passamos a selecionar e valorizar os itens do caminho que nos trazem a paz e que justificam a manutenção da paz. Mas, se nós decidimos pelo conflito, nós passamos a selecionar e valorizar os itens do caminho que nos trazem o conflito e que justificam a manutenção do conflito. Sendo assim, quando percebemos que perdemos a paz, e isso é fácil de perceber, precisamos ter a certeza de que precisamos fazer uma escolha imediata e sincera pelo restabelecimento da paz ou pela manutenção do conflito que se instalou em nossa mente. Olha, não se iluda que terá paz sem tomar essa decisão, porque enquanto você adiar a decisão pela paz, o conflito terá espaço para se manifestar, porque a dúvida pela decisão já é conflito, porque dúvida é conflito. Sim, dúvida é conflito. Enquanto permanecer a dúvida pela escolha pela paz, tenha certeza de que a escolha pelo conflito já ocorreu, porque não existe a não escolha. A escolha está sempre sendo tomada. A escolha pela manutenção da dúvida entre a paz e o conflito já é uma escolha pela manutenção do conflito, que fez com que você pudesse perceber que perdeu a paz. Essa dúvida só pode ocorrer quando se reconhece ganhos no conflito. E as justificativas podem ser muitas, mas todas elas contêm ideias de injustiça, vingança e controle. É a escolha pelo controle que faz parecer que é injusto qualquer coisa que foge do seu controle. Você prestou atenção nessa frase? É a escolha pelo controle que faz parecer que é injusto o que foge do seu controle. A partir desse entendimento, precisamos escolher pela paz de forma incondicional, reconhecendo que o conflito nunca nos trouxe felicidade e que sempre nos deixou em uma condição de desconforto que não para no mental, mas gera inevitavelmente desconfortos físicos. Se nós insistimos no conflito, estamos insistindo no desconforto mental e físico. E isso é uma decisão de cada um, sem a possibilidade de terceirizar o que sabemos que é nossa livre decisão. Se decidimos pela paz, estamos também decidindo pelo conforto mental e físico. E a pergunta é, por que não mantemos incondicionalmente a escolha pelo conforto que a paz nos traz? Qual é o ganho que parece ser mais interessante que o conforto? Para alcançar essa resposta, é necessário responder a uma outra pergunta. O que é mais importante para mim? O conforto ou manter o que eu penso? É importante também aceitar uma verdade, mesmo que você não compreenda imediatamente. E a verdade é o seguinte, a verdade é sempre confortável. A verdade é sempre confortável. Então, admitindo isso, você terá certeza de que o desconforto está sempre acompanhado da decisão de manter o que você pensa, acima do compromisso com a verdade. Manter o conflito é manter o desconforto. E manter o desconforto é ter medo da verdade que pode desfazer os pensamentos que você ainda quer manter. Portanto, evitar o desconforto é também aceitar o processo de mudança, ou seja, aceitar a substituição dos pensamentos equivocados pela verdade correspondente. O medo, em qualquer das suas manifestações, coloca você entre duas alternativas, luta ou fuga. Ok? A luta é a defesa dos pensamentos que você quer manter. E a fuga é a distância que você quer colocar entre a possibilidade de alcançar a verdade e a decisão de manter o que você pensa. A paz é, portanto, o estado que alcançamos quando saímos do medo, quando saímos do desconforto e do conflito que sempre andam juntos. A paz é o estado resultante da postura da mentalidade aberta que permite que todos os relacionamentos sejam vistos como fonte de aprendizado e de mudança, na certeza de que mudaremos os nossos pensamentos até alcançarmos a verdade. Optar pela paz é optar pela verdade e é também optar pela não rejeição das oportunidades que nos chegam a todo instante através de relacionamentos com tudo e com todos que são, na verdade, enviados por Deus a nós, não para nos desafiar, mas para nos salvar de nossos equívocos sobre o que nós somos. A paz é, portanto, a visão de que tudo está a nosso favor para nos mostrar a perfeição da realidade do que somos como criações de Deus e para abandonarmos os sonhos de medo que inventamos como obstáculos à paz que é nossa e que vem de Deus. É isso. A paz que é nossa e que vem de Deus. Então, a paz é a visão de que tudo está a nosso favor e nós podemos ficar tranquilos em relação a isso. É só aceitar que tudo que chega é só para mostrar o quanto a gente continua sendo aquilo que Deus criou, que é perfeito e que está tudo bem. É só uma escolha. Vamos confiar nisso. Queira fazer essa escolha. Isso. E a paz estará mais perto. Receba. Receba. Receba a cada instante todas as oportunidades que são colocadas para que a gente se lembre da paz e veja que o conflito não faz nenhum sentido, porque ou é verdade ou não é nada. Ok? Boa semana para vocês, excelente semana de decisões verdadeiras, repleta de decisões verdadeiras. Um beijo no coração e fique com Deus e com todas as respostas que Ele te dá todo o tempo. Amém. Um beijo. Um beijo no coração e fique com todas as respostas que Ele te dá todo o tempo e fique com todas as respostas que Ele te dá todo o tempo.